Quem o senhor pergunta, candidato? Como está estreando aqui o padre Kelmo? Padre Kelmo, pode fazer a pergunta, por favor. Como o senhor está estreando, padre Kelmo? Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos, especificamente Nicarágua, onde padres são presos, freiras são expulsas do país e rádios e televisões são fechadas. E o Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. E o Lula disse que essas questões nós não devemos nos meter. Pergunta ao senhor, padre Kelmo, o Brasil deve fazer gestões contra esse tipo de ditadura pelo mundo? Com certeza, nós somos uma nação cristã, 84% da população no Brasil é uma população cristã, entre católicos romanos, católicos ortodoxos e cristãos. Nós corremos os mesmos riscos que correm o povo da Nicarágua, porque a Nicarágua foi tomada por um ditador há 20 anos e que está perseguindo, nestas últimas duas semanas, nós acompanhamos por todos os meios de comunicação a perseguição ferrenha aos cristãos. São padres que estão na cadeia, bispo que está preso, o povo que não pode mais frequentar as missas, não se celebra mais. Então, é uma perseguição explícita. E por que o Brasil corre esse risco? Porque o ditador da Nicarágua é amigo do grupo do Foro de São Paulo. E esse pessoal, eu não vi em nenhum momento esse pessoal da esquerda brasileira reclamar, falar, criticar, todos em silêncio. Ou seja, são amigos, são mais do mesmo, mas quando eles cometem essas atrocidades, ninguém fala nada, ninguém diz nada. O cristão é morto, é perseguido, e essa situação nós não queremos no Brasil. E para que isso seja evitado, nós, católicos, ortodoxos e evangélicos, nós precisamos ficar muito atentos a estes que fazem parte desse mesmo clube e que têm as mesmas pautas, defesa da morte. O tempo, por favor. Porque esses defendem a morte. A réplica, por favor. Prezado padre, parabéns pela sua exposição. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. Nós devemos reagir. E eu repito aqui o que falei na ONU. O Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, ou outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil ousa acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo. A réplica, por favor. E corremos esse risco aqui no Brasil. E para que isso seja evitado, nós cristãos precisamos nos unir. Nos unir naquilo que é comum a todos, Jesus de Nazaré. Um padre está hoje candidato a presidente da República porque nós estamos preocupados com os rumos, os rumos que estão se tomando dessa nação. Perpétuo-se valores, persegue-se padres fora daqui. Mas nós sabemos que isso é toda uma articulação existente na esquerda que se aplica em alguns países e tenta se aplicar no Brasil. Mas nós cristãos vamos reagir.